Calçados Resistentes Deuteronômio capítulo 33, versículo 25 O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Eis aqui duas coisas providenciadas para os peregrinos, calçados e força. No que se refere aos calçados, eles são muito necessários para viajarmos pelos caminhos escabrosos e saltarmos sobre inimigos mortais. Não andaremos com os pés descalços, isso não convém a príncipes de sangue real. Nossos sapatos não serão de qualidade vulgar, visto que terão solas de metal durável, que não se desgastarão, mesmo que a jornada seja longa e difícil. Teremos proteção proporcional às necessidades da jornada e das lutas, portanto, marchemos com ousadia, não temendo qualquer mal, ainda que pisemos em serpentes e coloquemos nossos pés sobre o próprio dragão. No que se refere à força, ela continuará tão duradoura quanto os dias de nossa peregrinação. Será proporcional às pressões e às sobrecargas e afazeres desses dias. As palavras são poucas, a tua força será como os teus dias. O significado, porém, é completo. Hoje podemos aguardar aprovações e atividades que exigirão força. Todavia, podemos aguardar com a mesma confiança forças proporcionais. Mas, esta promessa dada a ser, também é otorgada a nós, que temos fé para dela nos apropriarmos. Despertemos-nos para a ousadia santa que esta promessa tem o objetivo de produzir em nosso íntimo. Despertemos-nos para a ousadia santa que esta promessa tem o objetivo de produzir em nosso íntimo.